Música O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no Estado e até no mundo. Saiu a decisão definitiva da Justiça que acusa Sirleide Fátima Machado, de 45 anos, de ter sequestrado um recém-nascido de Camboriú em 2011. A prisão foi feita ontem à noite pelos policiais da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú. A mulher havia roubado a criança da mãe verdadeira de dentro do Hospital de Camboriú. Sirleide já tinha sido presa preventivamente no começo do ano passado. E a Polícia Militar de Joinville fechou ontem um desmanche de carros no norte do Estado. No local, a PM encontrou três motores de carros e quatro veículos. De acordo com os policiais, não havia ninguém na casa no momento da chegada da guarnição. Mas logo em seguida, o dono do desmanche apareceu e relatou que teria começado o negócio há pouco tempo. A Polícia Militar vai abrir o inquérito para apurar o caso. Somente no primeiro semestre deste ano, a PM de Joinville já registrou mais de 600 furtos e 200 roubos. E a nossa equipe tentou alertar o poder público sobre situações que poderiam ocorrer em quatro imóveis em estado de abandono no centro de Itajaí. Nesta madrugada, um homem foi morto justamente no local onde denunciamos. Agora, a insegurança toma conta dos moradores e comerciantes da região. Os imóveis que ficam na rua Doutor Pedro Ferreira foram vendidos para uma empresa de balneário Camboriú. A ordem para a demolição já foi dada, mas antes que o trabalho tivesse início, um crime ocorreu neste terreno. Depois de uma semana que nossa equipe esteve aqui nos casarões abandonados no centro de Itajaí, o corpo de Rubens Starosky, de 31 anos, foi encontrado aqui nesta localidade. Ele tinha 31 anos e teria sido morto supostamente com uma pedrada na cabeça. De acordo com a Polícia Civil, o homem é um ex-presidiário. No local do crime, muito sangue e indícios do que teria ocorrido. Entre os documentos, apenas um cartão identificava o nome da vítima. O inquérito policial será aberto para investigar as causas. Quanto aos casarões, ninguém da prefeitura ou proprietários apareceram para acompanhar a retirada do corpo. E um novo plano da Câmara de Representantes dos Estados Unidos para tentar evitar um calote da dívida foi rejeitado pela Casa Branca nesta terça-feira. Os líderes republicanos propuseram mais um acordo, mas não entraram em consenso. A Casa Branca rejeitou nesta terça-feira um novo plano apresentado pela Câmara de Representantes para tentar evitar um calote americano. A administração Obama afirmou por meio de um porta-voz que o projeto era uma tentativa partidária de agradar a um pequeno grupo de republicanos do Tipari. Mais cedo, os republicanos da Câmara de Representantes afirmaram que votariam um texto para aumentar o limite do endividamento até 7 de fevereiro e permitir a reabertura dos serviços públicos nos Estados Unidos até 15 de janeiro. A proposta iria alterar o documento atualmente negociado no Senado com mudanças maiores na Lei de Reforma da Saúde promovida pelo presidente. Os gastos associados a essa lei são a origem do bloqueio orçamentário no Congresso americano. E a Justiça venezuelana determinou a prisão preventiva por corrupção do prefeito de Valência, Edgardo Parra. O político pertence ao partido governista PSUV. Um escândalo atinge a terceira maior cidade da Venezuela. O prefeito de Valência, Edgardo Parra, foi preso acusado de corrupção. O político pertence ao partido governista PSUV. Nosso presidente, Nicolás Maduro, quer lutar contra a corrupção, independentemente da cor partidária. Vamos atacar este flagelo. Parra foi detido no sábado em casa. Ele é acusado de vínculos com o gabinete paralelo da prefeitura que administrava contratos e licenças, o que gerava pagamento de propinas. O tribunal também determinou o congelamento das contas bancárias e a apreensão dos imóveis do político. E pelo menos 93 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um terremoto de 7,1 graus de magnitude, que abalou nesta terça-feira três ilhas turísticas das Filipinas. Um terremoto de 7,1 graus atingiu três ilhas turísticas das Filipinas. Já foram registradas 93 mortes. O número de vítimas pode aumentar nas próximas horas com o avanço dos trabalhos de resgate, alertaram as autoridades. O Instituto Geofísico dos Estados Unidos afirmou que o tremor teve seu epicentro localizado 5 quilômetros ao leste de Balilihan, a 20 quilômetros de profundidade. As províncias de Cebu e de Bohol são alguns dos destinos turísticos mais populares nas Filipinas. Moradores e turistas relataram grandes danos materiais em vários edifícios, assim como igrejas, uma universidade e várias estradas. Dezenas de pacientes foram retirados de um dos principais hospitais de Cebu após o incêndio. Em Bohol, uma igreja do século XVI desabou. Câmeras de segurança gravaram o tremor. Em pânico, as pessoas saíam correndo para a rua. O terremoto, que aconteceu a mais de 600 quilômetros de Manila, foi seguido por pelo menos quatro tremores secundários com magnitude superior a cinco. Não houve alerta de tsunami. Impressionante. E apesar do naufrágio, que matou mais de 350 imigrantes na costa da Itália, centenas de refugiados ainda tentam chegar ao país. Cerca de 400 deles foram resgatados pela madrugada no canal da Sicília. As autoridades gregas também interceptaram duas embarcações. Em uma delas, havia 73 sírios. Cerca de 400 imigrantes tiveram de ser resgatados no canal da Sicília esta madrugada. Os viajantes foram socorridos em três operações diferentes. Elas aconteceram um dia depois que o governo da Itália decidiu reforçar a presença militar e humanitária no Mediterrâneo. A medida foi adotada por causa da morte trágica de mais de 350 refugiados que tentavam chegar à ilha italiana de Lampedusa no início do mês. Já as autoridades gregas resgataram 73 sírios que naufragaram na costa de Peloponeso, na região sul. O grupo, com 11 mulheres e 18 crianças, estava a bordo de um iate sem bandeira, que ficou sem combustível. Em outro incidente, perto da ilha de Cos, no sudeste do Mar Egeu, 26 imigrantes foram interceptados pela polícia portuária. Eles tinham saído da costa ocidental da Turquia e viajavam num bote inflável. Essas imagens, ainda do canal da Sicília, mostram o salvamento de um bebê. A Itália e a Grécia estão entre os principais acessos à Europa Ocidental para centenas de milhares de refugiados da Ásia, do Oriente Médio e da África. O dia amanheceu chuvoso em Itajaí. A previsão indica o aumento de nuvens para a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima é de 23. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 23. Em Blumenau, a previsão indica pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima em 28. No sul do estado, em Criciúma, a previsão é de um dia de sol com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima em 24. E você vai ver a seguir pacientes de Itajaí aguardam por cirurgias ortopédicas desde 2010. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E você vai ver também o dia a dia das crianças que são atendidas no abrigo Anildo de Souza de Navegantes. Elas integram a campanha da TV MCA Mais Carinho e Amor. Eu me importo e você? Nós voltamos já já.